Oi pessoal, aqui é a Nina Ferreira do Ateliê Chita Chique e hoje eu vou fazer uma fronha usando esse tecido lindo da caldeira. Vem fazer comigo, vem! Eu cortei a barra de flores do tecido, só que a altura dela não dá, então eu cortei mais uma faixa para complementar 30 centímetros de altura, pois eu vou fazer um acabamento em rocamboi. Esse tecido grande, ele tem 1,5 metro por 55 centímetros. A gente vai enrolar todo ele e encaixar aqui dentro. Vai virar um rocambole desta forma e eu vou tirar pela lateral todo o tecido que é a parte do corpo da fronha. Lembrando que eu fiz uma bainha de acabamento nesta dobra. Nós vamos agora fazer a aba, aquela parte interna que fica cobrindo o travesseiro. A gente vai fazer esse encaixe, deixar os 70 centímetros e costurar nas laterais, desta forma. Após costurar, você pode dar acabamento com um zigue-zague ou overlock. E aí, agora é só desvirar a nossa fronha e encaixar o seu travesseiro. Dá pra você ter uma de cada cor. Vamos fazer? E aí, agora é só desvirar a nossa fronha.